E agora a gente vai direto pra Campo Grande, falar com a Lorraine, jornalista da Rádio CBN, rádio que faz parte aqui do grupo RCN de Comunicação. Oi, Lorraine, tudo bem, minha querida? Bom dia! Oi, Rude! Sextou por aqui, bom dia pra você também. Pois é, sextou com muita animação, logicamente, a gente sempre trabalha com alegria, né? Na sexta-feira tem um clima diferente. Ah, é verdade, a gente já começa a se preparar aí pro final de semana, já fica mais tranquilo, pensando já na hora do descanso. Agora é o seguinte, gente, a Lorraine, ela tá vindo aqui pra trazer informações sobre aquele acidente, um acidente aéreo envolvendo ali uma... algumas pessoas estão desaparecidas, né? São cinco desaparecidos, né, Lorraine? Só me corre se eu estiver errado, por favor. Três desaparecidos. Um corpo já foi encontrado, né? Isso, exatamente, Rude. O grupo de bombeiros do Rio de Janeiro já encontrou, sim, uma das três vítimas. Esse acidente aconteceu entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, entre Paraty e Ubatuba, e por que a gente tá trazendo isso? Porque um corpo já foi encontrado e, ao que tudo indica, pelo menos nesse primeiro momento, o corpo encontrado é de um corumbaense, ou seja, o piloto era daqui do Mato Grosso do Sul. Bom, Lorraine, você que tá por dentro, você que tá correndo atrás e tá apurando as informações, o que que se tem até agora em relação a esse acidente e, logicamente, também esse corpo que foi encontrado no mar? Pois é, Rude. O corpo de bombeiros do Rio de Janeiro encontrou uma das três vítimas aí do acidente aéreo que aconteceu na madrugada de ontem entre Ubatuba e Paraty. O corpo foi identificado e a vítima é o corumbaense Gustavo Carneiro, de 27 anos, piloto da aeronave. O avião de pequeno porte é um bimotor, levava, além de Gustavo, outras duas pessoas. Um deles é o copiloto e proprietário da aeronave, José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos. E também um tripulante foi identificado como Sérgio Alves Dias Filho. Os dois continuam desaparecidos e as buscas seguem ainda nesta sexta-feira. O avião caiu em alto mar no litoral norte de São Paulo, próximo à divisa com o Rio de Janeiro. Os destroços foram encontrados a cerca de 16 quilômetros de uma ilha chamada Ilha das Couves, no litoral paulista. O corpo de Gustavo foi resgatado na noite de ontem e levado por um helicóptero da Força Aérea Brasileira até o Instituto Médico Legal de Campo Grande, mas Campo Grande lá no Rio de Janeiro, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. A mãe de Gustavo, Leila Reis, que mora em Corumbá, se deslocou até São Paulo. Ainda não há informações sobre a causa desse acidente. A suspeita é a de que um dos motores da aeronave tenha apresentado problema e, por isso, o avião caiu. O voo que levava os três homens saiu de Campinas na quarta-feira, por volta das oito e meia da noite, com destino ao aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Bom, Lorraine, a gente vai ficar acompanhando, até porque tem outros dois corpos a serem localizados, né? E nos chamou a atenção, além da notícia ter ganhado grande repercussão nacional aqui no Mato Grosso do Sul, também ganhou bastante destaque justamente por se tratar, então, entre a equipe, entre a tripulação, e estar um sumatogrossense, um corumbaense, entre os desaparecidos, que muito provavelmente até o momento já foi confirmado, né, que se trata, então, desse rapaz, o corpo encontrado até o momento, né? Já sim, já foi confirmado que o corpo é do corumbaense Gustavo Carneiro, de 27 anos. Um forte abraço pra você, tá bom? Qualquer novidade, qualquer coisa, é só chamar. Bom trabalho, bom final de semana. Opa, igualmente pra você, aproveita, descansa.